A simpatia, gente, que eu vou ensinar pra vocês é aquela simpatia que pega em quem tem corpo fechado, tá? Então, pega em todo mundo. Se você reclama e diz, ah, a pessoa tem corpo fechado, nada pega, o que eu vou ensinar pra vocês aqui, tá? Pega em qualquer pessoa e faz a pessoa ficar louca por você, tá? Doidinha e chorando atrás de você. Então, se você é novo aqui, deixa o teu like, tá? Deixa muito like, coloque aí nos comentários, eu acredito, tá? Se o universo entende que você quer o seu amor mais rápido e mais próximo de você, tá bom? Se você é novo aqui, se inscreve no canal, venha fazer parte da nossa família, porque é muito, mas muito importante. Vamos lá fazer essa simpatia que pega em qualquer pessoa, em qualquer pessoa. Ah, mas a pessoa é evangélica. Não tem problema, vai pegar sim, tá? Vai pegar sim. Uma cebola, tá? Sete palitos de dente ou sete palitos de fósforo, tá bom? Eu gosto mais de usar os palitos de fósforo, porque eu esquento a cabeça do ser amado, tá? Ó, vou pegar um pedaço de papel, certo? Aqui, gente, eu vou colocar o nome do amado, João Silva, tá? Peguei uma cebola, certo? Essa cebola pode ser roxa, não tem problema nenhum. Vou envolver aqui, ó, o nome da pessoa amada, e vou espetar, tá? Com os palitos, tá? De dente ou de fósforo. Mas por que, cigana? Gente, isso aqui indica a cabeça da pessoa amada, tá? Isso aqui vai fazer a pessoa amada chorar, tá? Vai chorar muito por você, certo? Ó, vai ficar assim, tá? Isso aqui é uma coisa, gente, que vai perturbar demais a cabeça da pessoa amada. É como se fosse espinhos na cabeça dela, tá? Que é pra quê? É pra tirar a paz da pessoa. Toda vez que você enfiar, tá? Seja o palito de fósforo, seja o palito de dente, tá? Você vai fazer um pedido. Enfia e diz, eu quero que fulano volte pra mim. Enfia outro, eu quero que fulano case comigo. E assim você vai completando os sete pedidos, tá? Não quer uma simpatia? Nós temos os trabalhos que são mais fortes, tá? Trabalhos ligados à entidade que tem resultado rápido e que a pessoa não desgruda mais de você. São trabalhos de amarração amorosa, adoçamento, brochamento, separação, tá? Que são rituais coletivos, tudo mandado pra você, mandado vídeo pra você. Que custa apenas 50 reais pra mudar totalmente a tua vida, tá? Um trabalho espiritual melhora demais, 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 gente. A sua vida amorosa. Vocês não têm noção. Então é só chamar aqui no WhatsApp e garantir a sua vaga. Tá certo? Mas, Cigano, o que eu vou fazer, tá? Com essa cebola cheia aí de, tá? De espetos, né? Gente, você vai pegar isso aqui e você pode colocar dentro, tá? De um pote cheio de açúcar, tá bom? E você vai descartar quando você quiser. Deixando esse pote de açúcar em cima de um guarda-roupa, tá? Em cima de um armário. Você quer essa pessoa definitivamente na tua vida? Sabe o que tu vai fazer? Tu vai pegar essa cebola e vai enterrar, tá? Vai enterrar e vai entregar a pomba gira rosa caveira. Gente, quando você vai... Quando você entrega isso aqui, a pomba gira rosa caveira. Gente, essa pessoa não vai desgrudar de você mais nunca, tá? Não vai ter ninguém que vai poder separar vocês, tá bom? Então, o melhor a fazer, o conselho. Quer alguém definitivamente na sua vida? Cava um buraquinho em uma planta, tá? Enfia assim, ó. Bota assim, tá? Bota ela bem lá no fundo. Cobre com a terra e fala. Salve, pomba gira rosa caveira. Eu quero que fulano fique preso a mim, tá? Quando você enterra, nada, nada vai desfazer esse feitiço. Não tem uma planta, enterre em uma árvore, tá? Não quer que o feitiço seja tão forte, então coloque dentro de um potezinho, tá? Com açúcar em um lugar alto. E deixa lá. Esquece. É isso, meus amados. Simpatia forte, tá? Que pega aí até quem tem corpo fechado. Beijo, beijo. Tchau, tchau, meus amados. Que para o celular te abençoe sempre, 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 sempre.